E aí galera, beleza? Seguinte, nosso assunto hoje é Paradido de novo. Só que o Inward Paradido. Pra quem não conhece e pra quem já conhece, direita acentuada, esquerda e esquerda, fantasma, direita, fantasma, esquerda acentuada, direita e direita, fantasma, esquerda, fantasma, e começa de novo, né? Tá certo? O que a gente vai fazer de diferente? A gente vai colocar mais uma acentuação na mão direita. Então vai ficar direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Certo? Você viu que vai ficar duas acentuações, né? Direita e esquerda. Primeiro começa, ó. Direita, esquerda e esquerda e direita, esquerda e direita, direita e esquerda. E começa o ciclo novamente. Certo? Um pouquinho mais rápido. Certo? Não é tão difícil, certo? Mas ele dá uma sonoridade bacana pra você estudar. Beleza? É isso aí, bem simples. Beleza? Valeu e até semana que vem. Tchau. 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 Obrigado.